Se você quer saber como baixar e instalar a nova Launcher Prime no seu celular e ainda configurar Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo passo a passo Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo como vocês viram Hoje eu vou te ensinar como instalar a nova Launcher Prime no seu celular Então antes da gente prosseguir pro vídeo, a única coisa que eu peço é pra você que deixe o like aí abaixo Vai nos ajudar bastante e ajuda com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas Então sem mais enrolação galerinha, o link do aplicativo vai estar aí na descrição pra vocês A gente vai aqui pra telinha e eu vou te mostrar como você vai instalar e configurar Então aqui com o aplicativo já baixado no meu celular A primeira coisa que você vai fazer é entrar no gerenciador de arquivos Se o seu celular não tem um, você pode baixar qualquer gerenciador na Google Play Então aqui no gerenciador de arquivos você vai procurar a pasta de downloads A minha está aqui ó E aqui está o APK da nova Launcher Você vai dar um clique, basta você clicar em instalar e prontinho Aguardar alguns segundos e a nova Launcher já vai ter instalada no seu celular Prontinho galera, instalou, a gente vai clicar em abrir E automaticamente ele vai aparecer essas opções aqui pra gente configurar Pra deixar a nova Launcher com a cara que você quiser Aqui ele pede pra você escolher o layout inicial Você pode colocar aqui em começar do zero Clique em próximo, você vai escolher o seu tema, se você quer o tema claro ou escuro ou automático Eu prefiro o tema claro mesmo, vou deixar aqui Aqui você pode escolher se você quer exibir os aplicativos deslizando pra cima ou que tenha um botãozinho Eu preciso deslizando pra cima, então clico em aplicar Agora você vai definir a nova Launcher aqui como a Launcher padrão Você vai substituir a Launcher do seu celular pela nova Launcher Clique em não mostrar novamente e clique em nova Launcher E prontinho, automaticamente a nova Launcher é definida no seu celular E você já pode utilizá-la aí sem nenhum anúncio Totalmente top mesmo, fluida Aqui como vocês podem ver, a nova Launcher normal Que todo mundo já conhece, com várias opções legais Você pode ficar pressionado aqui e fazer algumas configurações Além disso você consegue também adicionar aí com packs, temas e muito mais Através da nova Launcher, pra quem manja Eu sei que você sabe do que eu tô falando E você pode também alterar papel de parede e muito mais Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Comenta aí abaixo o que você achou E tamo junto!